Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Bom, eu montei agora há pouco esse kit da Play Doh, que é o castelo de sorvetes, e hoje vou mostrar para vocês a gente brincando um pouquinho fazendo sorvetes nele. Eu vou começar então com essa cor aqui que eu misturei, a azul e um meio que um laranja. Vou colocar o potinho aqui embaixo, e é só apertar. Sai super fácil a massinha. Hum, eu vou fazer aqui um lacinho dessa cor roxinha. E uma conchinha de amarelo. Agora com essa mistura aqui, que é meio que um pistache com uva, e usando essa estrelinha aqui, eu vou fazer um outro sorvete. Música Colocando aqui numa dessas torres, o amarelo, eu vou fazer uns granulados. E agora eu vou fazer um sorvete super legal de arco-íris. Música Bom, esses foram os três sorvetes que eu fiz hoje. Hum, pena que é de massinha e eu não posso comer, porque ficaram com uma cara de muito deliciosos. Esse aqui todo colorido de arco-íris, o outro azul, e esse aqui que é pistache com uva, ou qual outro sabor vocês acham que seria esse roxo aqui. É, escrevam pra mim nos comentários, qual dos três vocês gostaram mais, e qual vocês acharam que tá mais bonitinho, com cara de mais gostoso. Vou até colocar uma colherzinha aqui pra experimentar e servir. Eles estão com uma cara muito boa, pena que é massinha. Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse kit da Play Doh. Deixem o seu like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal pra não perder novos vídeos. E escrevam pra mim nos comentários, claro. Até o próximo vídeo. Tchau! Música